A notaria ou encontrou uma estrageira que tem informações sobre os colisos. Trabalhe com ela para descobrir o que ele sabe. Vamos lá. É, faz muito tempo que eu não vou para a praia, acho que faz anos já. Tá difícil. Ah, peraí, meu filho, deixa eu pegar informações aqui, já que a gente está de boassa, aproveitar, né? Como e face? Devote Orques no acampamento. Qual a diferença entre um anão e um homem do norte? Fácil, a altura que você corta com a espada quando arranca a cabeça deles. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio, não é? Nunca vi você. Sua guerra acabou. Tem alguém roubando? Não, não é? Não! 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 Massa tudo! Aqui vem eles! Você só os viu agora? Isso será mais fácil do que eu pensei. É a próxima vez que a gente lutar com ele. Tá roubando o meu frego, filho da puta! Vai ficar fácil, né? Aí vem ele. Devemos descobrir o que ele sabe. Está decidindo quem eu deixo viver? Obtenha logo a informação. Vai na minha frente! Se você não consegue acertar! A única diferença desses jogos do Batman é que no jogo do Batman, quando eu postei no YouTube, eu tomei copyright o dia inteiro. Esse aqui eu não tomei nada. Ih, eu falhei a missão porque eu executei o cara, na verdade. Eu lhe dei a verdade. E você a jogou fora. Eu lhe dei visão. Era para ter executado o cara do escudo ali do lado dele. Ele foi para o cara mensageiro. Aí é fora, velho. Mas não tem como travar em alvo, aí fica difícil. Ah, eu tenho vontade de comer essa linha. Agora eu tava ali a... Ah, eu tava ali até teatral. Não, não. Mexeu. Fica atrás dele. Aí vem ele. Devemos descobrir o que ele sabe. Está decidindo quem eu deixo viver? Obtenha logo a informação. Onde estão os capitães que iriam virar escolhidos? Eles estão vindo do forte. De certo, vão chegar logo aqui. Boa, cachorro. Tinha uns caras fugirem aqui, Otario. Ah, missão de charada é um saco, velho. Adoro o jogo, mas eu odeio essa missão de charada. E aí, Valka, tudo bem? Sou tranquilo, você, velho. Raman. Não faz ideia de com quem está lidando. Os gritadores... Ah, eu quero risadinha, velho. Mas talvez a gente faça o nosso próprio ritual aqui. Adivinha quem vai ser o sacrifício? Embora o game seja Middle-earth, tem algum mod bom que você recomenda por Armer 3? Cara, eu tenho 120 mods bons que eu te recomendar. Boa, Cass. É, ele não tem fraquezas. Bom. Vamos lá! Estou babando! Começa a mudar! Ah, mas eu estou sem disparo. Eu só atirar vai dar bosta. Vou posicionar o meu guarda-costas. Eu! Você resolveu lutar com os capitães errados. Nós fomos escolhidos pelos próprios Nazgul. Caralho, isso aqui dá uma agulhinha, velho. Olha, quem tem tribofobia, desculpa aí, velho. Meu amigo, olha o corpo desse cara, velho. Vou pegar ele primeiro. Cala a boca, porra! Eu estou sem flechas! Eu preciso de flechas! Meu Deus, o cara agora jogou na frente do bicho, velho. Todo mundo enfurecido. Você tem a mente puta. Oxê! Caralho, os caras estão se matando, velho. Ficou puto. Eu não ia pegar esse aí pra mim mesmo. Mas esse aqui eu gostaria, tá? Esse cara aqui. Eu gostaria, se você matar esse cara, eu vou ficar muito triste com você. Tá, acho que é isso. Deixa ele puto. Eu sou seu filho! Não, eu sou seu filho! Não, 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 não. Aê, aê, aê. Então seja humilhado. Eu quero risadinha para o meu exército. Caralho, risadinha é foda, velho. Você já! Renda-se risadinha, ou você vai ficar levando o cutuco da Eontario. Muito boa risadinha. Você pode sair do estado de fureio ou tá difícil? Você vai morrer, cara. Para de ficar furioso, velho. Ele vai morrer, velho. Eontario, para! Para, Eontario! Ficou muito triste com esse jogo, velho. Três capitães que não virarão escolhidos. Mas não faltam recrutas para tomar os seus lugares. Todos os selecionados serão nossos alvos. Se não podemos impedir os Nascur, então os atrasaremos. Estou muito triste que eu perdi o risadinha, velho. Palavras não expressam o quanto triste eu fiquei. Senhor dos vermes. Melhoria de cerco, já tem um cara aqui para atacar. Você também vai junto. Você... É o meu guarda-costas, né? É, tem uns orcas que eu peguei que não está aqui, não, velho. Para variar. Acho que é melhor trocar você aqui. E o outro aqui. Aí eu ponho a haste caçadora. E para você eu ponho a cavalaria montada. A deus está de level 280, hein? Tem que sair caçando um pessoalzinho aí. 29. Sangue na área, interessante. O amargo. Ladeu de ouro muito forte. Caçador imortal. Esse desajeitado te quebra, amigo. O verdadeiro. Mas tem uma missão sua. Cadê? Do meu lado já. Do meu lado, caramba. Achei que estava. Não vai mudar muita coisa demais, hein? Para cá. Vou tirar esse bagulho do ar aqui, porque eu não vou fazer o que fazer agora. Eu acho que só vai ser feita a missão que eu tiver o set inteiro. E já que eu não tenho o set inteiro por enquanto, vamos equipar adagas e armas perto do nosso nível. Porque eu já tenho uma arma muito melhor. Até agora eu estou jogando o jogo no hard, evitando de usar alguns equipamentos aqui, né? Vou colocar. Vou colocar. Joias. Vamos juntar as joias. Vamos lá. Beleza, aqui nessa aqui que está me dando XP agora, não consegui fazer nenhuma dessa, nessa daqui pode colocar uma dessa, nessa daqui, essa daqui, e por hora é isso ai. Vira que segue. Os artesãos de Gondor são comparáveis aos elfos em dedicação, se não em habilidade, e ninguém mais do que os nossos tecelões. Paredes ou quadros pintados se desgastam com o tempo, mas fios retém sua cor vibrante por séculos. Ah, minha filha, eu fiz uma pausa tão grande que a gente tinha acabado de falar. Já foi. Onde será que isso deveria estar pendurado? Onde quer que seja, duvido que esteja em pé. Apenas as fortalezas mais fortes resistem aqui. Por exemplo, você acabou de aprender o que acontece quando abaixa a guarda. Eu não abaixei a guarda. Eu tenho o terreno superior. Vamos lá pegar esse sanguinário aqui. Já que eu não posso pegar esse aqui que parece maravilhoso. Maravilhoso. Caracas, amigo. E cortar, carne humana! Boa noite, Gaminão! Boa noite, vou lá para a presença! Ai, que lindo! Já tenho que lutar com esses vermes! Agora tenho que te enfrentar também! O que eu fiz para merecer isso? Carne! 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 Olha lá o carne! Eu quero carne! Preciso do carne para liderar o churrasco aqui, velho! Puta, velho! Puta, velho! Achei que ia tancar um ataque ainda, amigo! Desculpa aí, hein! Acontece! Agora é só matar o resto! Aqui tem muitas opções legais aqui ainda! Pra pegar! Você que morreu era menos interessante! O que eu quero com um ore chamado sanguinário, velho? Quando eu tenho carne! Tá porra! Vai, está. Ai, não. Ah... É... Não! Isso é isso! Não! 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 Pega o carne, pega o carne, pega o carne, pega o carne Yes, carne, carne, carne Esse cara é maravilhoso Eu vou pomodar você Agora parece que separou a opção de Crespião mesmo, ele tá querendo sozinho Pelo que parece Vamos ver Vamos mandar Crespião Quero ver onde ele vai se filtrar Pera aí Exército Ah, ele vai direto, porque eu acho que o cara não tem guarda-costas Não precisa brigar com ninguém Sei lá então O cara ficou enfurecido Sempre na hora que eu vou capturar o maldito, morre então Hora de morrer Grite se precisar de mim Guardião Fique sabendo que capturamos um dos seus Globs Ele vai morrer logo e você não pode fazer nada a respeito Ah, se você capturou o carne, amigo Se você capturou o carne, isso virou pessoal, tá? Só pra você saber Pera aí que eu só preciso roubar uma vida aqui Morre Morre Sai logo, Pedro Ele tá de volta Ele tá de volta A minha chave tá toda Eu vou executar o cara Você foi lá pra puta que pariu, cara Meu Deus Eu vou executar o cara Pula Pula Pna Muta Muita gente, muita gente, muita gente Graug Pula ei O que é isso? Não vou te ajudar! Não vou te ajudar! Que zona que está essa aqui! Caralho, agora eu tenho só uma pedrada! Sem disparo, Elf! Ele morreu, mas eu salvei ele! Pegamos ele! O que é isso? Sente isso! Caiu nele! Massacre! Te venci! Apenas por ela! Mas enfim! Devejarei a qualquer coisa! Tive uma! Guarda-se! Certo! Parece que a gente está tomando dano. Pega ele porra! Meu deus não está indo! Vai! Fora bicho! Covarde sem valor! Duxo verdadeiro! Pega os dois, se der certo. Aí eu fecho meu time. Não é o time do sonho, mas... Será que eles fazem nossas tendas ruins assim de propósito para nos manter alerta? Não fazem ideia que estamos aqui, tolos! Todos! Deixa eu ver as faquelas de outra ali. Medo de mobilização. É, isso é fácil resolver. A menos que eu esteja... Ainda não tem número de execução. Você e eu estávamos destinados a nos conhecer aqui e agora. Estive me preparando para isso desde quando foi prenunciado. Agora que o dia chegou, pretendo saborear sua derrota. Não pode escapar do seu destino! Muda! 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 Ah, gostei! Muito foda! Não, não mata o cara, por favor. Não, não mata o cara, por favor. Por favor, por favor, deuses! Prende ele no lugar! Prende ele no lugar! Sim! Vamos lá, amigo. É agora, hein? Sirva! Sirva imediatamente! Não serei seu escolhido! Da você! Mas você vai... Banir o exército não? Não precisa de banir o exército. Eu só queria que você fosse... Do meu exército, mas não tem como só deixar você ir embora, né? Você não subiu essa opção? Vai ficar meio difícil. Como é que eu só deixo você ir embora? Você quer lutar por mim? É... pode ser, vai... Você não tem nada a temer! Você tem que tentar morrer, né? Ah, não! Segura de coisa cheia. Yuhuu! Não, mata ele! Maluco! Ele quase matou ele! Ele quase matou ele! Eu sou seu mestre! Eu sou seu escolhido! Eu sou seu escolhido! Ele tem o meu time, hein? Como quiser! Tem o meu time! Vamos lá! Agora... Aqui... Eu já vi os dois, né? Feira de circo e Flamengente... Vamos Flamengente! Vamos variar um pouco! Tem a Vizlaracna! Graug de Guerra! Draco Selvagem! Vamos com o Graug! Graug! 224 contra 280, hein? Agora dá! Eu tenho uma galera infiltrada aí! Pessoalzinho! Acho que já é suficiente pra gente tacar os aralhos lá! Poderia... Fazer mais aí... Peripécias pra machucar os caras, né? Esse aqui tem três guarda-costas! Se você conseguir pegar ele, acho que... Acho que é pra uma massa de defesa deles! Fazer só esse cara ali, vai! Só pra fechar o ataque! Tchau! Tchau! Yuhuu! Vamos lá! Se a gente conseguir matar esses quatro aqui... Ou pegar pelo menos alguns deles pra gente... Vai valer muito a pena! Mensageiros do chefe falam de guerra e poder! Mostremos a eles como não entendem de ambos! Espera! Sinta um cheiro! Sinta um cheiro! Agitadores! Eu não acredito, guardião! Ah! Não acredito! Espera! O que foi aquilo? Coisas! Um... Eu só me afaste... Eu só me afastei... Eu acho que você está morto! Não vai! Puxa! 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 Fica parado, amigo. Eu gosto tanto de cadáveres quanto qualquer ouro, mas isso, isso é demais. O visual desse cara é foda, tá? O visual desse cara é muito foda. E ele parece bem bom, até. Eu teria que descer muito leve dele pra pegar ele pra mim. Ele é vigilante contra a furtividade, porém ele não tá sozinho, a gente já sabe. A gente tem dois que dá pra pegar, velho. Deixa eles passarem aqui, ó. Ele fica atordoado com o moço, velho. Aí a parada dele vai embora. Miserável é um miserável. Descobriu tudo. Ele já está no ponto. Pegue ele. Leia de mobilização. Aqui estou, como você queria. Agora vou mostrar o que eu quero. Ainda vemos. Tem muitos orcs por aí. É verdade. Mas este aqui... É com ele aqui que precisa se preocupar. Tá, o Doutor Scherf desativou o despejador de veneno. Maravilha. Aterrorizado. Esse é o momento, né? E agora? E agora? E agora? Pra escolher? Puta foda que... Nossa! Olha com essa foda, essa bandeira aqui. Vamos querer ter só a dominação furtiva agora, velho. Você é meu! Eu acho que dá pra pegar todos. Vamos lá. Você nunca viu o senhor presidente. Eu vou resistir a você! Nesse caso, amigo, se você vai resistir a mim... Já que você vai resistir, depois eu voltei. Acho que os dois fugiram. Não os dois fugiram. A gente? O que eu vou resistir? A gente vai resistir. O que eu vou resistir? Estranho! Quando você vai resistir... Eu vou resistir. Escrevendo a você. É por isso. Não tem mais sentido. Eu vou... Eu vou... O que é isso? Eu vou exatamente... Eu vou... Você vai ter maçã! O cara agora leva o solto ai Que bicho chato! Que bicho chato! Deixa eu ver quem é o cara aqui de cima Orça das canalhas Duas canalhas na verdade Eu não ganhei nada de vida Que isso? Que isso? Ih, o cara leva 27 Parece um muito estudo Vou abrir um buraco em você com fogo! Só um morto, caralho! Destruidor, sapadores, inferno final Só faltou você ser imune a fogo Se você fosse imune a fogo Se você fosse imune a fogo Tá, perfeito Ah, já que você não é Ou você é Porque eu acabei de explodir tudo E você não tomou dano? Ainda vivo Ainda vivo Sempre chegando em péssima hora Todos estavam ocupados aqui Mas agora temos que te matar Então morra logo Estou praticamente pegando a fortaleza Estou praticamente pegando a fortaleza Sem pegar a fortaleza Ah, esse cara quer a prova de fogo Seria um guarda-cosa excelente Para esse outro aqui agora Que coincidência Vocês estarem juntos aqui Mas aqui vem Vai ver Nossa velho O cara é muito foda Apenas O que é isso? O que é isso? Vem comigo! Eu estou ao seu comando! Isso aí, é... retirada... é, você retira, por hora eu não vou precisar de você não, preciso do outro cara ali agora. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Você ganha minha lealdade! Caralho! Uh! É... vai, infiltra aí. Agora meu time está belezinha, chuchu beleza. Ainda tem um cara lá no final que eu estou vendo, ele é o 22, pera aí. Quem que é o que está ali? Ah, esse cara já é o outro que tinha fugido também. O que você não gosta mesmo? Eu olho muito rápido o negócio aqui. Ah, você tem medo de mobilização, tá. Ah, eu estou tentando acertar aqui, mas é meio difícil. Ah... 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 Muita gente ali, velho. Ah, sai de perto, na moral. Vai, sai, vai embora, todo mundo. Ah... Ah... Ah, ele baby, você não dá pra cá. Ah... 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 Ah. Ah... 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 Por que você foi no log? A gente tava olhando bem no olho ali. Melhor não se achar sortudo porque eu me entediei, é isso? Posso não perder a vontade tão rápido desta vez. Ajoelhe-se para mim! O Senhor Brilhante é seu mestre! Minha mente é foda-se! Então foda-se você é minha! O Senhor Brilhante é seu mestre! Coringa aí, vai! Você já era o mestre! O que você disse? Estas vão pensar em que a Alic. O que temos para o level 29 aí, jogo? TEC de carro, ouro de águia... Imparável! Golpe um timing... É uma boa! Precisão élfica! É o esquema que tinha para o jogo do Batman também! Isso aqui de você ficar dando golpe crítico! Tá! Você! Isthmus! Eu tenho que ir para a arena, velho! Mas tá vago o lugar ali, velho! Tá bom, né? Se vier o cara level 30, a gente tá fugindo! Tá! Um dos seus guarda-cosas é meu! E aqui... Nenhum dos dois é meu! Aqui... Um é meu também! Posso pegar esse o Amargo aqui, eu já fiz uma treta! Eu vou só capturar esse cara aqui, aí eu vou fazer a arena para o outro ser infiltrado lá dentro! Pode apressar, se apressar vai morrer todo mundo! Demora mesmo o processo! É intencional pra jogar por mais tempo! Favor de se queimar, covarde! Ração pra feras! Perfeito! Calma como chico que eleijo! Ou sei que está em caído... Por que?! Quando você me envergonhou, destruiu a minha vida. Eu? Me ridicularizam. Ninguém me leva a sério. Minha vida é uma miséria. Bem-vindo ao clube, amigo. Vou te destruir pelo que me fez. Ai, 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 ai. Retirado é o escambal, hein, cara? É o seu dia de sorte. Na próxima vez, serei vitorioso. Você não vai fugir, não. Você é meu. Diga-me. O que deseja de mim? Todos os guarda-costas de um chefe estão conspirando contra ele. Juntem-se a eles em uma missão de traição. Olha aí o que coisa. Essa daqui é da arena, né? Infiltração. Vamos ver se consigo fazer o cara ser infiltrado lá. Eu tenho medo dessa arena do caralho. E achei mais uma aqui sem querer, hein. Ai, eu não resisto, né, velho? E Что pour? É a fonte. Ah, ta queiro! Tchau. Não, 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 não. Volta aqui. Nossa, no momento exato, velho. O que traz a noite é um nome foda. O que traz a noite. Mais uma tradição. Essa daqui é a traição? Armadilha. O chefe preparou uma armadilha para os inimigos. Ative e é para fazer eu sair. Não sei se é essa aqui, peraí. Não está marcada com um azulzinho. Ataque de suprimentos. Pior que deve ser aquela ali mesmo. Essa aqui também é a traição. Ela está marcada com traição, essa aqui não está. Mas acho que é essa. Vamos ver. São os caras sem nada. Esse chefe acredita que estamos onde ele quer. Mostremos o quão errado ele está. Não preciso espólio, nem preciso descanso. Algo que está acontecendo. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nome da música. O que é isso? Isso vai ser legal Acho que eu tô pegando fogo Seu porco Me procurando? Estou aqui E pronto pra lutar Quero ver do que você é capaz É, isso não era de graição que eu queria Mas tudo bem Ele é a praula de feras Então não vai adiantar chamar o cara agora Quanto grog eu tomei Eu não sei Mas eu sei Que eu vou te matar E depois Eu Vou tomar mais grog E aí Vou te matar É Sem chance O cara não é ruim Tá porra Sai daqui desgraça Sai daqui desgraça Sai daqui esse demônio morre Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Não Não velho É pra você pegar o cara agora Que bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus OI O que é isso? Será que vai parar de entrar orc nessa arena? Da, isso que já tem um esquema Hora de cair na porrada Certo, certo, não dá pra matar todos, Stark Peguei Vazo Vazo O que é isso? Assobrado Pede o primeiro orc Esse aqui deu bosta pra caralho agora, muita gente. Dá licença, dá licença, dá licença. Seja minha arma! Ah, arqueiros! Ah, arqueiros! Caramba, velho! Caramba, velho! É duelo ou quatro! Você não merece nem desprezo! NOOOOOO! Ok. Ah, mas esqueci de você não, amigo. Eu tô indo aí agora. Eu te acho, espertinho! Que isso, velho! Ah, beleza! O cara é o mestre das bombinhas, né, velho! Beleza, mano! Apenas! Ah, mano, vai tomar no fogo, velho! Ah, eu acho incrível, velho! Eu acho realmente incrível! Caralho, velho! Sustentando! Eu acho que não. Então tá bem! Agora... Aqui... Onde está a marca do S? Hum, tá... Vamos ver se meu cara vai conseguir se infiltrar ainda... Mano, é lá em cima o negócio, como é que eu chego ali velho? É um negócio da Laracna... Porra, sei lá como é que eu chego ali velho... Corri... Não tem como tá, ele não tem o tempo de reação mais barata velho... Do lado da fortaleza? Então, eu fui por fora dela... Acho que eu esqueci de falar que era por dentro da fortaleza... Aí eu já não sei mais nada... É por dentro? Tem que subir por dentro? É só falar da cachoeira, né? Aqui é onde eu tinha ido da outra vez... Esse caminho aqui eu já entrei também... Não apareceu aqui... E aqui é o nível da arena normal... Mais alto que isso... O único lugar que dá mais alto que isso, que vai para aquele lado... É dessa cachoeira que tem aqui mais pra frente... Só que eu subi nela já e não levo pra lá velho... Será que é por aquele negócio ali ó... Não, não é... Ah, tá louco que eu vou procurar um do Gagão só pra fazer isso... Vai demorar mais do que achar o caminho... Não, não é... Não, não é... Seja quem for eu vou achar... Aqui não tem nenhuma passagem... Tem que continuar subindo... Tem que continuar subindo... Aí tem essa caverna aqui... Que leva para os demites do mapa... Ele fala... Ah, você está saindo do mesmo mapa... Volta aí, vagabundo... Ainda dá para ir para lugar nenhum ali... Difícil, hein... Monstro... Cai em cima! A gente vai tentar... Vindo para cá... Não tem nenhuma passagem de tranquilidade para lá... Aqui é o outro lado da... Que aqui é o outro lado da... Da mina, né... Fala! 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 Cara, eu olhei lá dentro da arena, não parece ter conseguido lá por lá não Fala! 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 Aqui foi onde eu vim Na top 10, caminhos mais fáceis de se encontrar, na verdade Se tivesse um inimigo lá, era só dar o dash lá pra cima Eu selecionei, tá marcado aqui a arena, 109 Vai ficar verde o caminho? Tá selecionado ali a arena, mas não tá ficando verde não Tem um caminho, eu não tenho dúvida, Arthur Não, mas aquele caminho que tá aí dentro da arena é o que eu venho aqui por fora O que é a dor de verdade? Nunca vou me livrar desse sentimento E nem você Maravilha, agora eu tenho que matar essa fera e você Você é o pior Quem é você, amigo? Ah, que isso, eu sou pego teu negócio Beleza Foda-se o meu negócio, né? Ah, foda-se o meu negócio, né? Ah, foda-se o meu negócio, né? Ah, foda-se o meu pistoleio que você aí Ah, foda-se o meu pistoleio que você aí Eu dei ter que usar esse aqui, mas eu tô foda-se achando essa caverna Eu já imaginei isso umas cem vezes. Só espero que você seja tudo aquilo que as histórias contam. Meu deus, onde você está mirando cara, voltar para a sua frente. Meu deus, deixa eu encher minha vida ali. Eu queria achar o caminho do negocio, mas infelizmente não posso, é proibido. Toda uma guarda protegendo o caminho da arena ali. Cadê o cara que estava passando aqui, velho? Não, mas estava marcado no lugar da caverna ali. Marquei lá. Só não me deu nenhum caminho, nem uma rota. Vou marcar ela de novo para vocês verem. Ah, é claro que você pegou outro, velho. Caralho, velho. Claro, claro. Maldito. O que desejar, senhor? Brilhante. O que desejar, senhor? Brilhante. Ué. Não podemos ver então, o cara de matar ali? Não foi? É porque ela não tem o deus, verdade. Não. A única que vemos aqui... O Tark sentiu isso aqui! Vou marcar o lado da laraca. Dois em um lugar. Marquei. Zonin, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Nunca foi tão difícil chegar no lugar. No final do jogo é mais fácil. Puxa, aí vocês falaram pra vinda da arena. Pela torre. Que torre, velho. Pela torre, velho. Essa aqui não tem passagem aqui, velho. Não tem nenhum caminho que leva pra lá. Puta que pariu. Me deixa em paz um segundo, velho. Deixa eu pensar. Caralho. Que bagulho infernal. Vai tomar no cu. Porra, velho. Mas eu fui naquele caminho já, Arthur. Não leva pra lá. Eu só vou pra fora da caverna. Eu vou lá de novo. Só pra falar que eu não fui. Fui duas vezes já naquele caminho. Não leva pra lugar nenhum. Se tiver alguém aqui vai se arrepender de me fazer procurar. Ele ali, né? O que você tá falando? O que você tá falando? Tem um caminho que parece que não dá pra fazer nada. Tem um caminho aqui. Tem um caminho. Tem um caminho em casa. Tem uma película. Tem um caminho aqui no meio. Vai, gente! Tem um caminho que parece que não tá lá. N sweet, Steven. Porra. A corrente da montanha, não sei como é aquela torre ali, não, essa torre não vai pro lugar nenhum também. Essa torre aqui. Eu não entendi nenhuma passagem por ela. Nossa, não é maior que eu tenho que procurar essa porra, velho? Não é possível, cara. Ó, essa torre aqui. Esse caminho aqui eu também já vim, eu fui pelo outro lado, tá uma coisa. Aqui, será? Nossa, velho. Vai tomar muito no centro do orifício com o Garst. E, ah, não vai partir que eu vou bombar no corpo, velho. Puta que pariu, cara. Ele desprezava a ganância dos homens. Meu Deus do céu, velho. Põe um fogo dentro da arena, pra que isso? Mas, acima de tudo, odiava os elfos que desejavam me dalsamar no mundo. A Terra-Média mudará, ele me disse. Curvar-se-á a minha vontade. É, depois de você fazer o jogo. Ele desprezava em criar o mundo, a sua própria imagem. A sua imagem será apagada da Terra-Média quando tudo acontece. Toda vez que você vim usar a arena pra fazer missão, você tem que dar toda essa volta, velho. Puta que pariu, velho. Vamos lá, amigos. Torçam para o meu ladrão de ouro, porque... Eu não quero nem ver, velho. Vou mandar um bônus no Zap aqui. Eu tenho medo. erram Não quero nem olhar, gente. Tá, aí, você ganhou. É só eu não olhar então, o segredo. O segredo é não olhar, aproveitar que eu tô aqui já, aí a gente pega aqui no exército, Guilherme, obrigado por falar, seja bem-vindo, pegou o game na Amazon, eu comprei nesse time, faz um tempo já, é você, eu acho que qual é a sua fraqueza, eu tenho? Flutividade fera, ataca a distância, nesse caso é melhor colocar você então, se conseguir, sucesso, eu já tô aqui na arena né? Entra aí na missão porra, oh meu deus do céu, gente torça de novo aí que tá foda velho, puta que pariu, leva 32 velho, épico, mas não tem nada de épico, ai meu deus, vai dar muita bosta mano, tenho medo, ah foda, tô com um monte de orca, eu acredito, eu acredito, eu quero um desafio, você vai me dar um, eu acredito, toma, vai pular, cuidado cara, nossa, eu acredito, toma, me olha, toma li, nossa, 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 meu deus do céu velho, meu deus do céu velho, meu deus, que ele deu na cara do maluco do telecóptero, não tem como. Meu Deus! Foi lindo isso aqui! Lindo! Cadê os caras que não acreditou aí? Todo mundo que não acreditou. Esse cara não confiou. Agora meu carinha tá lá então, o guarda-costas, meus dois. Aqui meu um tá lá, aqui não tem ninguém. Nesse caso a gente pode mandar você. Vamo lá, vamo lá, mais um. Eu peguei quase todos os orcs da região, eu vou torrar orcs pra pegar essas regiões dele. Aqui inclusive eu perdi um orc, por que não tem um orc aqui? Show. É... Ah, só pra... Só pra ver. Pouque-pouque. Pouque-pouque. É, já mandei o cara na arena né, então. Então velho, o cara no teleporte acertou uma flechona na cabeça. Pouque-pouque. Pouque-pouque. Limpa aí, por favor, se possível. Eu acredito, hein. Parece que a luta com você será chata. Eu sempre fico com os chatos. Acho que você não vai ser um desafio de verdade. Se o verdadeiro disse... Deny! Não, meu! Toma! 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 Ó! Perfe... Perfe! Toma! Uh! Perfe... Lixo! Receba! É isso, tá bom já, senão não vai ter nem graça o ataque em Fortaleza. Muito bom, muito bons envolvidos aí, viu? Tô orgulhoso de todo mundo, velho. Marcar o alvo. Quem quer você? Não, mas é o cara daqui, velho. É só isso mesmo? Aí é foda. Vamos lá, 227 contra 257, hein? Lembrando que tem um carinha meio infiltrado ali. A gente não traz alguma defesa aí, mas não tudo, senão não tem graça, né? Mas tem um monte de gente infiltrada, então vamos lá. É hora, amigos. Ficamos sabendo da sua pequena vitória em Sharpwoods. Tomou o forte de Ratbag, foi? Ok. Mestre da Maldição, Escudo da Maldição, Raivoso, Frenzinha, meu Deus. Frenzinha da Matança, Frenzinha do Bestial, meu Deus. E uma da Maldição, mano, eu queria pegar as caras pra mim. A gente planejava cavar mais umas covas para Entulho lá atrás e encher de Nogeira. Agora vão ter que ser mais fundas e maiores. E a Nogeira que vamos jogar lá dentro será de bicho-homem. Vai ser o seu exército podre. Pelo Senhor Brilhante! A gloriosa campanha do Senhor Brilhante só está começando, rapazes. Vamos dar a ele o seu segundo forte. E lembrem de não fazer prisioneiros. Esperava mais do meu discurso sem exército. Vamos, 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 vamos! Tem que jogar essa terrenta aí. Correu como planejamos. Eles não suspeitaram de nada. Brabo. Não avancem para a praça. Não avancem para o sul. Eu acho que eu vou pegar isso pra você, gente. Uuuh. Traição! Estacuga! Isso é época, eu vou jogar fora. E aí, Ferrando? Posseja, meu nome! Prossigam para o campo de treinamento! Traz! Traição! Fiquem firmes, rapazes! Fiquem firmes, rapazes! Fiquem firmes, rapazes! Fiquem firmes! 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 Fiquem firmes, rapazes! Poriu, velho! Vai tomar o cu! Vamos sair daqui! Eu faço invasão online direto, velho. Relaxa. Agora eu não vou fazer nada. O cara não fez discurso lá fora falando que ia ser 100 prisioneiros? Pode prisioneiro aqui. É muito difícil atacar forte e pegar os orcs. É muita bagunça, mas é só se pegar vingança online. Boa tarde, família! Seria uma pena se tivesse traições aqui, né? Então, a Escória correu para a minha sala do trono como um rato. Fecha a perna, por favor. Rorsa! Não! Deixa comigo! O cara! Aí, São João cara, explodindo tudo! Mudar! 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 Não! Não! Isso, é o Berserk que eu quero, porra. Lógico que eu quero. Não dá, não é impossível. Para, para! Não! Tudo nosso, família. Se prestar atenção, poderá ouvir os passos de seus inimigos Enquanto eles fogem Enquanto festejamos nossa vitória Eles tremem de medo Porque sabem que vamos pegá-los Testemunhem o levante de Mordor Testemunhem o levante do Senhor Brilhante O cara que lutou na arena soberana é justo Cadê? Era esse daqui, né? Torturador? É esse daqui, né? Lembro que eu usava besta Ele é o único que eu tenho que usar besta Então acho que era esse daqui Então vamos lá, meu filho Parabéns, Traki, por ter feito um feito incrível De ter acertado um cara com uma besta Durante um teleporte Por isso você, meu caro Será promovido a suzerana dessa fortaleza Boa sorte aí, eu vou ver Muito bom, muito bom Tem nem discurso contra mim mesmo? Ahn... Tá Ahn... 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 Não, aqui não é o cara ainda. Ele é na sua frente. Peraí que ele é uma gira aqui, velho. Tem o cara que meteu o pé. Você não vai dar mais um passo em direção a este forte. Mas você está morto. Venceu essa luta, mas não vai derrotar o soberano. Ele é o melhor das minhas preocupações. Venceu o que você tem. É bom que ganha level, mesmo sendo amistoso. Como é que tem uma galera que já tomou dano aqui? É aqui, em teoria. Estou tomando bombas suficientes aqui, hein? Não vejo bombas suficientes. É aqui mesmo. ... passos em direção a vitória. Mas ainda falta muito. E o próximo passo será o mais difícil. Passar por mim. É, esperava mais só, morto. Tinha que estar mais difícil. Não tem mentir, não. O que foi isso? Eu achei que está bem pior, mas... Eu achei que está bem pior, mas... Foi bem merda na verdade Precisamos capturar o campo de treinamento Ah, mas isso é fácil Não sei como é que eu cheguei aqui e já estava comendo todo com metade da vida Então você pôs um pé à frente Agora vamos cortar esse pé Enfiar na sua garganta A porra Ó, contra o executor é bom hein Gostei, gostei, gostei Vem saber que ele tinha Vem saber que ele tinha Sofrendo uma humilhação extrema aqui Vem saber que ele tinha Vem saber que ele tinha Vem saber que ele tinha Talvez colocasse aquelas cartinhas de lindar nele E pegaria isso O bloqueador de salto Vem saber que ele tinha Tô com Jesus Vem saber que ele tinha Eu vou ter o mesmo E até ela Vem saber que ele tinha Tem castelinhos patéticos para homenzinhos patéticos Quem está jogando essas coisas aqui em baixo? Eu estou zerando? Não! Caralho! Tem fera aqui em cima também? Achei que era só na primeira muralha Esse é o novo Vargas Eu não sou nada comparado ao Soberano Ele vai gostar de te massacrar E aí galera, vamos enaltecer o Soberano porque o cara foi foda Ele não é bom, mas ele é foda É diferente O que é que ele tem bloqueador de saltos? O que é isso? Ah, o negócio de fogo está naquele portão Achei que estava mais pra frente Na verdade Ui! 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 Eu não sei! Você é um abraço! ou vai voltar anos Achei isso por um abraço Omän Cuidado Essa nessa sempre O que é algum E o que ela foi SCCry Опos E imagina Nesse Achei Achei Foi Não Vou ter que colocar mesmo para blindar Eu vou com essa vida aqui mesmo porque é isso que tem para hoje Vamos ver se o cara é foda mesmo ou só na arena que ele é bom Ele não tem nem guarda-cosas que eu coloquei para ele Ainda né Você antes Ele surgiu do nada Prova de frio, isso é bom Nossa, você toma muito dano Foi isso Você reivindica esse forte, mas olha ao redor Mordor está reivindicando você Adeus amigo É, meu combo infelizmente não está tão forte quanto eu gostaria que ele tivesse Vamos ver Fãs 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 Ainda não terminei a missão dele, o Paranor foi levado pelos Ulux, mas ele não está perdido, junte-se aí para resgatá-lo. Vamos lá, última missão dos Gondorianos. Não sei porque a gente teve que vir até Luke Morris com esse aqui, isso só acaba com os meus pés. Ordem são ordens, se ele pode nos levar até mais desses corpos, então vai. Por que? É só estripar por encontrar. Ah, os caras estão aqui embaixo. Eu começo a suar e isso não para até ir embora. O que foi isso? Tome isso! Oxê! Que mulher brutalizada é esse, Ulux? Que porra é essa? E aí, urma! Né, diga! Uau! Que coisa fracas! Tome as levas! Oh! É isso! Estou formando. São, não. Tome as levas. Isso mesmo. Ah! Interessante. A Bane! A Bane! A Bane! O que é isso? A Bane! Vamos matar ele! Meu soldado! O soldado! O soldado! O soldado! Já chega! Eu agradeço. Achei que eles morreram. Vou te matar! Vou te matar! Grisha! Podrido mato, excelente nome. Morra o homem imune! Apenas! Nunca vi isso! Não faça! Procurem! Ele deu o saque! Não! 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 Ah! Haja horta para segurar um cara aqui. Véi! Minha amigo! Eu nunca nunca escaparia desse lugar. Só mais esse daqui e fechou a missão espumar Os caras estão nem aí, você brutaliza e eles... Fecha o olho e vai Você ouviu isso? Capitão Gondor Capitão Gondor Coisa especial feita pra você O Uruk normal não mexe com tortura não, só existe Capitão até vai Você vai nos dizer onde eles estão Talvez não hoje, nem amanhã, mas no final das contas vai nos contar direitinho Só tá piorando as coisas, eles te veem e já começam a ter ideias, acham que vão ser salvos, mas ninguém vai ser salvo, muito menos você Gondor Ah, era melhor eu ter olhado isso aqui antes, mas tudo bem Lutem homens do oeste Carajó removido Capitão Gondor Já me cansei Seu enferme, você fez bagunça suficiente com esse seu ato de herói Agora é hora de lutar, fracassar e morrer Para caçar é minha especialidade, amiguinho. É só o mesmo que estaria certo em mim? Deu certo! Hora de entrar! Mãe, vai tomar... Não vou nada... Não vai passar um negócio desse. De verdade. Como pode ser tão chato uma unidade padrão? Guard Flash. Meu Deus! Por enquanto nada amigo, é vai se ultrar lá vai Eu estou indo, estou indo Cara tampouco ele me bateu sem nem fazer animação Era para deslizar, tudo bem Ele morreu E mata seus cofates Devemos partir Você consegue lutar? Mais que capaz Vem por você, tome isso Não 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 Eu já fiz aí antes Permita-me agora Permita-me agora Está ferido Não é nada Olha o capitão óbvio Mas não posso partir Milady Então morreremos Juntos E eu foda-se, ninguém me agradece Vai tomar no cu também Nunca mais salvo vocês Guarda de ferro Eu tive essa melhoria para fazer com que os guerreiros convocados sejam muito mais fortes Pressione direito para convocar guerreiros Ok Por isso acho que a gente completou 100% das missões de Gondor Faltando só as outras agora Ok Ah E aí E aí E aí E aí E aí